Minuto do Legislativo O vereador Mendes da JC apresentou algumas indicações para o Duque de Caxias. Vamos saber do vereador quais foram essas indicações. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui conosco. Eu quero falar um pouquinho do bueiro que foi feito, uma obra na pontezinha José Felipe, que liga de Duque de Caxias a nova tribuna, que graças a Deus já foi um sonho da comunidade que foi realizado com a parceria do nosso prefeito, da Prefeitura de Motos Alves de Brito. Quero também dizer da indicação também que eu fiz, a troca de lâmpadas de Duque de Caxias também, que graças a Deus já está sendo realizado. Hoje, segunda e terça e quarta, que é hoje, graças a Deus hoje já deve fazer esse termino das trocas de lâmpadas que o povo sempre clamava que estava no escuro. Minuto do Legislativo Minuto do Legislativo